Começou hoje e vai até a próxima sexta-feira o prazo para inscrições no ProUni, Programa Universidade para Todos. Este ano estão sendo oferecidas mais de 288 mil bolsas integrais e parciais para os alunos que querem cursar a graduação em uma universidade particular. O diretor Gerson faz questão de mostrar as instalações da escola localizada no Conjunto Novo Horizonte na zona sudeste de Terezina. Aqui estudam 351 alunos, sendo 240 somente no tempo integral. A aceitação é tanta que já não há mais vagas para algumas turmas. Nós temos sempre um total de pessoas de paz procurando. Hoje mesmo a procura está grande pelo nono ano e o terceiro ano. Às vezes eu não tenho espaço para caber todos os alunos. O Centro de Ensino de Tempo Integral Modestina Bezerra passou a funcionar nos dois turnos no ano de 2020. De lá para cá, os alunos vêm sempre se destacando no Exame Nacional do Ensino Médio. Um desses alunos é Maria Luíza, de família pobre do Maranhão, resolveu apostar no novo destino. Eu vim lá do Maranhão em busca de novas oportunidades, em busca de estudar em algo que realmente eu gosto e realmente que eu quero. Ela fez 700 pontos na redação do Enem. Nota que vai possibilitar realizar o sonho de ser educadora física. Através do ProUni, após o resultado do SISU, ela está pronta para ingressar no ensino superior, numa faculdade particular. Eu estou vendo que vai dar para mim entrar pelo ProUni, numa faculdade particular. Enfim, realizar o meu sonho. Para se inscrever, o candidato precisa cumprir alguns requisitos, como ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Enem e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos em média. Além disso, é necessário que ele tenha obtido nota acima de zero na redação. Todas as informações sobre o programa podem ser acessadas na página do ProUni, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Tchau! 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 Tchau!